Olá, quem está usando a versão Insider do Windows 11 recebeu na semana passada o update que é o 26.010, que é a nova build que é desse sistema, né? Que nela nós temos algumas mudanças que a Microsoft fez no sistema operacional, mudanças essas que deixam ele mais agradável e algumas delas são bem úteis, diga-se de passagem, que vão ajudar bastante a usuário final. E é isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Então não vai embora, que o vídeo já vai começar logo depois da vinheta. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec. Meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec, não se esqueça de dar o like no vídeo, pra dar aquela força pro trabalho que eu faço aqui no canal, com muito carinho pra todos vocês. E se você já for inscrito aqui no canal, se você quiser e puder me ajudar mais ainda, pra que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera tornar-se membro aqui do Sérgio Tec. Pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome, a sua foto aqui na tela, junto com esse monte de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, pra mostrar pra todo mundo carinho, a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec. Tá bom, pessoal? Gente, fazia tempo pra ver agora. Fazia tempo que eu não fazia um vídeo falando sobre a versão Insider do Windows 11, que eu sei que vocês gostam bastante. Por que que vocês gostam bastante? Porque ele é o futuro do Windows. Tudo que eu mostro pra vocês aqui, é o que vai chegar no futuro pra versão final que a gente usa. Provavelmente depois de um mês ou dois, esses recursos já vão estar disponíveis pra versão final. E é bem legal a gente vê-los funcionando antes deles chegarem, pra gente ver o que a Microsoft mudou em relação à versão de testes e a versão final, né? Então eu vou agora mostrar pra vocês três coisas que a Microsoft mexeu aqui, que eu gostei bastante nessa versão aqui do Windows. Inclusive o Copilotos recebeu um upgrade muito bem-vindo nessa versão aqui, tá, gente? Gente, começou a chover agora aqui, tá uma chuva bem forte aqui, eu espero que o microfone esteja filtrando o som da chuva, que... Tá chovendo forte, meu, tá aquele barulhão, sabe? Então se vocês estiverem escutando barulhão de chuva aí, perdão aí, mas eu não tenho culpa, eu não tenho como controlar o tempo aqui. Mas então, gente, quem está usando agora a versão Canon, que é a primeira versão Insider que tem, que é aquela que recebe antes de todas as outras os recursos mais novos, que agora recebeu a build 26010, eles receberam uma coisa interessante pro Copiloto. Agora o Copiloto, além dele ter recebido um upgrade pra ele funcionar melhor, pra dar uma turbinada no jeito que ele faz as coisas pra gente, ele agora vai poder ser destacado na tela, ou seja, ele não vai mais ficar fixo no canto direito do seu monitor. Você vai ter esse botãozinho aqui, ó, que quando você clicar nele, ele vai ficar como uma janelinha flutuante no seu PC, ou seja, você vai poder pôr a tela dele aonde você quiser na tela. Então se você quiser deixar na parte de baixo você pode, na parte de cima você pode, do lado esquerdo você vai poder mexer nele, e ele vai se ajustar automaticamente com o programa que você estiver usando, tá? Então ele não vai ficar atrapalhando, ele nunca vai ficar em cima da janela que você está trabalhando, ele vai ter uma inteligência artificial por trás disso, que ele vai sempre encaixar certinho no que você estiver usando, e isso é bem prático, que tem pessoas que não gostam que ele fique no canto direito da tela, que querem pôr em cima, embaixo ou do lado. Então essa é uma opção que nós vamos ter agora a partir dessa versão Insider aqui, e que vai chegar em breve também pra versão final do Windows 11, né? Outra coisa que a Microsoft mexeu agora é que ela mexeu no System Trainer, que é esse menuzinho que a gente tem aqui no canto inferior direito da tela. Ele agora vai ter duas camadas, ou seja, a gente vai ter aquelas opções que a gente já tem aqui, ó. E quando você quiser pôr mais coisas ali, então se você quiser pôr lá o Bluetooth, quiser pôr a sua VPN, modo avião, modo noturno, teclado, alguma coisa a mais que você queira deixar o atalho ali, você vai poder pôr mais agora. São seis atalhos que nós vamos poder colocar ali agora, e ele vai ter aqui do lado, ó, igual eu tô mostrando aqui pra vocês, ele vai ter um botãozinho, que você vai correr esse menuzinho pra cima ou pra baixo, pra você poder acessar as outras funcionalidades. Se vocês olharem agora como que ele é, ó, deixa eu abrir aqui no meu computador aqui, ó, ele não tem essa função, tá vendo? Ele fica preso aqui, então agora vai ter essa possibilidade de você adicionar mais coisas. Lembrando que quando você clica nesse botão aqui, ó, você pode adicionar mais coisas. Então eu vou pôr aqui, né, ali no caso lá, ali eu projetar, e vamos ver o que acontece se eu tentar pôr mais um aqui, tá vendo? Ele só sobe, tá vendo? Ele não fica igual fica aqui, ó, que são sempre duas linhas, ó. Ele não permite que eu faça isso agora não. Ele vai pôr aqui um botãozinho, ó, que você vai ficar com ele sempre menorzinho, e você vai ter aquele menuzinho que você corre pra cima ou pra baixo. Além de que ele vai receber mais funcionalidades aqui, que eu achei bem interessante pra ele, né? E outra coisa bem legal que eu gostei também, que eles não colocaram foto aqui, não sei porquê, é que agora o Task Manager, ou seja, o gerenciador de tarefas do Windows 11, ele vai receber o efeito Mika, que eu não sei porquê, até agora ele não havia recebido esse recurso. Eu até me emocionei agora e eu vou tomar água, pera aí. Quando fica esse chuvão lá fora me dá mais sede. Então o que é o efeito Mika? É aquele efeito que é de transparência do menu. Então quando a gente olhar essa aba aqui, que vocês não estão vendo porque eu abri errado, pera aí, deixa eu arrumar aqui pra vocês aqui, ó. Deixa eu pôr ele aqui. Beleza. Essa daqui, ó. Esse aqui é o Task Manager, que é o gerenciador de tarefas do Windows, que é aquele que a gente vê o uso lá de CPU e etc. Se vocês olharem, vocês vão reparar que a barrinha dele aqui, ó, que é essa aqui, ó, ela não tem aquele efeito Mika, que deixa ele transparente, tá vendo? Que ele não tem aquele efeito que é de transparência, que é o que o próprio menu aqui do, que é aqui do Windows 11 tem, ele tem esse efeito que é de transparência nele, né? Se vocês olharem também a barra lá de tarefas, que não tá aparecendo aqui, vamos por aqui, ó. Se vocês olharem a barra aqui de tarefas, dá pra vocês perceberem que ela também tem uma certa transparência. Esse efeito chama Mika. Se a gente olhar até aqui no menu iniciar dele aqui, dá pra gente perceber, ó, que quando você olha aqui a barra aqui de cima, ela tem um efeito meio lá de transparência, que ele é bem simplesinho, mas ele tem. Então, agora o Task Manager vai receber esse recurso. E pra você deixar isso ativado também, né, você vem aqui em personalização, ó, que ele vai ter aqui em cores, se não me engano é em cores que fica isso. Deixa eu confirmar aqui. Cor personalizada, onde é que fica as transparências dele? Aqui, ó, efeito que é de transparência, tá vendo? A gente deixa isso aqui ativado, tá vendo que quando a gente ativa ele, ó, ele fica com um efeito meio translúcido ali no menu. Quer ver, ó, quando eu desligar ele, ó, notou que ele fica um pouco mais escuro? Quando você liga ele, ó, ele dá um efeito diferente na cor. Isso aqui é por causa do efeito Mika que tem aqui no Windows 11. E agora o gerenciador de tarefas vai receber esse recurso. Ele vai ficar bem mais bonitinho, bem mais interessante. Muda a nossa vida? Não, a funcionalidade dele vai ser a mesma, mas esteticamente falando, ele vai ficar mais bonito, né? E eles corrigiram também vários outros pepinos que ele já tinha, né? Agora ele vai ficar melhorzinho. E de bônus, né, nossa, meu maxilar agora deu uma estralada nervosa, que eu tô marcando que eu não tenha captado aqui no microfone. E um vídeo que eu já fiz até no domingo que eu postei pra vocês aqui no canal, é sobre os widgets, né, que agora eles vão poder ser personalizados. A gente vai poder remover todas as propagandas que ficam aparecendo nele, todos esses sites lá de notícias, tudo isso, a gente vai poder tirar todos eles e nós vamos poder personalizar do nosso gosto. Então, se tiver alguma coisa que você queira usar ali no seu PC, tipo um widget que mostra a temperatura que é da CPU, ou um que é dedicado pra placa de vídeo ou alguma coisa assim, você vai poder adicionar isso na sua barra de widgets pra você deixá-lo personalizado do seu gosto. Então, isso sim é o que vai salvar essa barra de widgets, que ninguém se importa com ela. Mas agora, depois desse update aqui, vai ficar bem interessante para as pessoas usarem. Eu estou bem ansioso pra vê-lo chegar na versão final aqui do Windows 11. Mas essas aqui são algumas das novidades que estão chegando para o Windows 11, né, e elas vão chegar em breve pra quem está usando a versão final do Windows 11. É assim que elas chegarem, logicamente, eu vou contar pra vocês em primeira mão aqui, porque eu adoro contar essas fofocas pra vocês aqui no canal. Então, pessoal, mas eu quero saber qual desses recursos foi o que você mais gostou, qual que você achou que é mais útil, qual que você está ansioso pra você poder usar, ou se você não se importou e não gosta de nenhum deles, mas você gosta de ver, porque você gosta de ver o vídeo aqui do Sérgio Tech. Escreva depois embaixo aqui nos comentários, que eu gosto bastante de ler os comentários de todos vocês aqui no canal. Cada um de vocês aqui é extremamente importante aqui pra mim, tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar um like no vídeo, pra dar aquela força pro trabalho que eu faço aqui no canal, com muito carinho pra todos vocês. E se você já for inscrito aqui no canal e quiserem, você puder me ajudar mais ainda, para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere tornar esse membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse monte de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, pra mostrar pra todo mundo o carinho, e a força enorme que vocês venham dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech. Então, pessoal, vocês viram o susto que eu tomei agora, eu tremi agora, caiu o raio aqui na esquina de casa. Nossa senhora, então vai que o microfone tenha filtrado isso daqui. Mas, gente, eu posto um vídeo aqui no canal todos os dias, às 11 horas da manhã, e eu espero do fundo do meu coração, vemos aqui no próximo vídeo que eu postarei aqui, se Deus quiser, amanhã, tá bom, pessoal? Um abração pra todos vocês, espero que vocês fiquem muito bem, fiquem com Deus, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho